O Governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa dois projetos na área da assistência social. O primeiro deles cria o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que deve incorporar outros já existentes. São eles o Fundo Pró-Emprego, o Fundo Social, o FECEP, Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, e o FUNDAM, o Fundo de Apoio aos Municípios. O governo pretende reunir as funções destes fundos, que passarão a integrar o novo Fundo Social, para financiar programas de apoio à inclusão social e ações de combate e erradicação da pobreza. De acordo com a proposta, o novo Fundo Social será administrado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Outro projeto enviado pelo Executivo institui o benefício de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla com o número de nascidos igual ou superior a 3. A proposta prevê que terão direito ao benefício os pais, tutores ou curadores que residam em Santa Catarina e que estejam incluídos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Este auxílio vale até que os beneficiários completem 18 anos de vida. Os projetos seguem agora para as comissões para análise dos deputados. Legenda Adriana Zanotto